Boa tarde meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o Zero Meia, o único que é realmente e perfeitamente lindo, que brilha mais do que as estrelas, que as estrelas precisam do céu noturno para brilhar, o Kiki brilha até na luz do sol, tá bom? Estou aqui para colocar um vídeo a mais no canal aí para vocês, com um comparativo. Em tiros de distâncias médias e longas, entre duas das melhores armas que eu tenho na categoria Spring. Uma é a Gamo CFR 4,5, vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa aqui está customizada com o Gazran Elite, o Kit Elite, que o Evandro customizou especialmente para mim. Muito obrigado, Evandro. É uma arma muito precisa, está com uma luneta Evo 416-44 Parallax Lateral, a melhor luneta que eu já tive, melhor do que as minhas Hawks. Muito, muito boa essa luneta, nunca vi nada igual. Peguei de segunda mão, de um companheiro que também pegou de segunda mão, mas é uma luneta que se você achar uma igual a essa aqui, porque eu já vi outras que são Evo, que não são iguais, você poderia comprar, uma hora faça um review dela. Então vou comparar essa arma aqui, cano fixo, com essa aqui que também é uma arma fenomenal, que é a carabina Cometa New Phoenix Calibre 4,5, porém cano basculante. Sendo que essa aqui está com a luneta Schnauzer, com retículo gráfico, também no fator 416-44, mas é uma luneta muito inferior àquela lá, essa aqui é Parallax Frontal. Não se compara uma luneta com a outra em nada. Portanto, é de se esperar que haja uma certa dificuldade maior na compensação, porque as armas estão zeradas para 25 metros, entre o uso de uma luneta dessa e o uso de uma luneta dessa. A esquerda, vocês veem o retículo que está na luneta Evo, e à direita, o retículo que está na luneta Schnauzer. Dá para ver que o retículo da luneta Evo facilita muito mais a mira e a compensação, porque nitidamente pelo retículo ela é pensada em tiros à curta e à longa distância. Por isso ela tem, depois da interseção das duas retas, muitos dotes abaixo, muitos acima, muitos à direita, muitos à esquerda. Além de que, ela tem dotes e half dotes, meio dotes, com pontos muito fininhos, que facilita que nenhum alvo, por pequeno que seja, se esconda atrás de um dote desse. Já a da Schnauzer à direita, é uma luneta pensada em tiros de curta e média distância, por isso o retículo tem menos dotes e menos half dotes, sendo que neles são traços em alguns lugares, e logo em seguida vem aquele gráfico abaixo dos dotes, que na verdade é para você medir uma série de coisas, entre eles intensidade de vento. Isso quer dizer que nessa luneta da Schnauzer, se o chumbo declinar muito, você já não tem mais referência de dotes e half dots. Por isso que a cometa que está com ela, fica em desvantagem na hora de você trabalhar compensação. Isso está sendo colocado para que se entenda que o comparativo beneficia de certa forma a gamo pela luneta, pela facilidade de mirar e desprivilegia a cometa. Mas nós vamos tentar fazer, devido à distância e ao calibre, um comparativo máximo igual, apesar dessa diferença. Pessoal, as diferenças entre as armas começam no cano. Vocês veem embaixo o da CFR em cima da cometa. E vocês vendo que desde o Muso Break, o da Gamo é maior, e o cano da Cometa, enquanto se encerra aqui, está o ajuste de elevação da Gamo. E da Gamo, ele cresce, ainda vem aqui mais uns 3 centímetros para trás. Portanto, o cano Gamo maior do que o cano Cometa. Vocês veem aí. Sendo que o da Gamo também é fixo e o da Cometa é basculante. Além das lunetas, que são muito diferentes uma da outra, como eu falei, a Evo é bem melhor, tem também a coronha. Vocês veem aqui, deixa eu chegar para cá, que a coronha da cometa e o comprimento da cometa é menor do que da Gamo. Da Gamo ganha aqui também uns 3 centímetros ou mais em termos de coronha, além de um a ser polímero ou a outra madeira. Mas queremos ver precisão de ambas aí, tá? Vocês estão vendo por aqui. Diferença no tamanho do cano. Depois eu coloco aí o tamanho na legenda para vocês aí. Ambas, uma última coisa, estão com monte de absorção. Da Scope Angel, tá? Dá para ver Monte Gold lá na Gamo, na Cometa e Monte Patriot, aqui na CFX. Vamos olhar então. Os disparos serão feitos aqui, a 55 metros dos alvos, como vocês verão aí no Range Fighter, onde eu vou colocar diversos alvos. O objetivo é ver se ambas, a 50, 55 metros, que se eu não tiver como acabar aqui, eu vou acabar lá em cima, que o pessoal está jogando sinuca ali, se elas se correspondem em precisão, em potência, em perfuração, e em retenção de energia. Para vermos isto, eu vou disparar em tampinhas de refrigerantes, a 55 metros, vocês verão, um disparo com uma buscando acerto, e com a outra também buscando acerto. Vou disparar nas silhuetas metálicas, tanto aqui, e como eu falei, se não der para acabar tudo aqui, quanto ali em cima, que é uma área que ainda não está ocupada, aqui dessa área rural, mas para ver se ambas conseguem acertar também. Vou disparar em garrafinhas de litro, de vidro, de Heineken, para ver se ambas quebram uma garrafinha a essa distância, a mesma distância uma e a outra. E vou disparar em garrafão, de dois litros, garrafa pet, cheio de água, tampado, fechado com tampinha, para ver se elas são capazes de adentrar, pela garrafa, e se por acaso, conseguem, até transpassar. Também farei disparos em refil de desodorante spray, para ver se também ambas conseguem perfurar a lata. De forma que será comparada a balística, a precisão, e a capacidade delas a uma distância que eu já acho muito difícil acertar, que são 55 metros. Não é fácil para uma arma 4,5. Então, para que o teste seja bem igualitário, nós vamos disparar com este chumbo aqui, em ambas as armas. E vamos ver os resultados aí, que a gente consegue alcançar. E vamos ver os resultados. Pessoal, vamos ver lá então, agora ative os tampinhos de refrigerante. Isso está quente. Nossa, muito bem acertado, pessoal. Vamos lá. E aí, galera, não é bom? Tá bom? Eita, rapaz, que tiro bonito, macho. Uma tampinha com essa arma aqui, com a coleta. E aí, galera, não é bom? Obrigado, hein? Esquilo também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Teste também indubitável, pessoal. Vamos lá catar agora os cacos, né? Vista quente. Acertamos ela. Vamos agora de gamo lá da direita. Tive a impressão também de que perfurou. Tive a impressão também de que perfurou. Tive a impressão. Gente, não só acertaram todas as duas, mas perfuraram de vazar de um lado para o outro. Olha. Quero que dá para vocês verem aí. Saindo água de um lado e do outro desta. E agora dessa aqui também. Olha. Olha. Vamos ver aqui. Olha. Uma. Outra. Muito boas ambas as armas. Para vocês terem ideia da potência que essa arma chega, essas duas armas, a 55 metros. E os alvos. É um alvo novo que eu montei para o ACZ. Deixa eu pôr a câmera no tripé aqui que eu mostro para vocês. Tem que aproveitar enquanto ainda não está pingando. Essa câmera aqui. Eu não tenho vontade de molhar ela, não. Os alvos estão lá, ó. A 55 metros. Vocês vão acompanhar aí no range fighter a medida aí. Para não ficar dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir foco nele lá. É esse alvo aqui, ó. Com as pombas. Ele é um alvo escalonado. E desarmável. O que que é isso? Se você acertar a pomba da frente. Ela deita e expõe uma pomba menor que ela que está atrás dela. 55 metros é a distância. Mas se o alvo cair. Vocês vão ver que essa pomba deixa ver outra que está atrás dela. E aí você vai aumentando o desafio. Porque os alvos vão ficando cada vez menores. Tá? Eu vou preparar a arma aqui. E a gente vai ver então com quantos disparos é necessário para essas pombas. A primeira pomba é mais ou menos do tamanho de uma pomba pequena de tamanho natural. A última é mais ou menos um quarto dela. Então equivale como se essa pomba última lá tivesse aqui enquanto eu estou a 55. Como se ela tivesse a 150 metros pelo menos de distância. 120, 150 eu imagino pela proporção. Então vou preparar o outro material e vocês vão ver aí ok? Eu tenho primeiro que achar a pomba lá. Tirar aqui o paralaxe. Para vocês terem ideia estou mirando no primeiro, segundo, terceiro dote na primeira pomba lá ok? Pista quente. Primeira alvejada. Vocês viram no primeiro disparo. Outra pomba acertada. Deu para ver ali. Derrubamos também a outra pomba. É uma pomba ainda menor atrás. À medida que vai... Derrubamos também a próxima. Já falta a menorzinha de todas aí agora. Acertamos. Vocês viram lá caiu. Vou tirar o zoom aqui para vocês verem lá. 55 metros, tá? Aí vou lá colocar de pé para a gente fazer com a cometa ok? Deixa eu desligar aqui. Vou desligar. Arma zerada para 25 metros. Sem um pente fino. Chumbinho. Rifle premium. Tipo match calibre 4.50. Vamos lá nos alvos então. Torcer para ver se a gente consegue fazer antes de chover que o tempo está pesado. Vou tentar aqui uma variação mais próxima. Acertamos. Buzinou ali, mas eu acho que não é carro que vem aqui em cima agora não. Pista quente segunda pomba. Acertamos também. Continuou muito precisa. Estampido lá no campo lá. É, eu vou pedir se precisar do que em cima. É, vem aqui em cima. Olha lá, viu? Acertou e ela caiu. Aham. Aí tem uma outra menor do que ela atrás agora. Aí você acertar aquela menor tem uma outra menor do que ela atrás. Só vai diminuindo. É. É. Pô. E a gente falou ver se eu tirar com ela foi cara de mãe. É. Hoje não está muito barato não rapaz. E a documentação é que é o problema também, né rapaz. É um tanto de documento que eu tive que mexer para conseguir que eu vou te contar, viu? É. É. Um dos policiais que estava com a gente, ele pegou lá mais um. Falta só a última lá agora. É. É. Um dos policiais que está escrito assim Piracicaba. Antigamente eu me chamava de Piracicaba aquele lado. Ah, tá. Eu já passei muito ele já quando eu entrei o BH. É, ah lá, pegou o último lá agora caiu, viu? Vou tirar o zoom aqui. Eu esqueci seu nome marco, né? É. Pessoal, deixa eu só tirar o zoom aqui, ó. Que é rapidinho. Eita. Ah, então esse é luxo, hein? Pronto. Essa é, cara. Essa vai lá na frente. Eu vou desligar de cá aqui também. Pessoal, os testes foram feitos aí. Há muito tempo eu tinha vontade de comparar essas duas armas, mas eu tinha uma e não tinha outra. E os testes mostram que elas estão, para a distância de 50 metros, bem párias, bem próximas umas das outras. Sendo que, por exemplo, na tampinha, ambas perderam dois disparos e acertaram no terceiro. Nas silhuetas, a gamo precisou de um ou dois disparos a mais para derrubar a cinco do que a cometa. Mas isso aí pode estar na mão do atirador também. Eu acho que a diferença, a discrepância não é relevante. Mas o que mais me chamou a atenção foi a capacidade de perfurar o desodorante spray, o alumínio e o vidro a 55 metros. Por que esse teste é interessante? Porque quando a gente, nós na balística das armas de ar, a indústria não desenvolveu nada para comparativo mais realista em termos de impacto, de conservação de energia. Então a gente usa materiais que são páreos ou que indicam na resistência para serem rompidos, dobrados, quebrados, o que seria uma resistência, por exemplo, óssea. Já que sempre a gente, quando fala de arma, a gente compara no que diz respeito a uma caça, por exemplo. Então, para vocês terem ideia, uma matinha de massa de tomate, ela equipara, ali na hora do chumbinho, ter a capacidade de penetrar, às vezes de vazar, como quebrar um osso. É mais ou menos a mesma resistência se você for colocar no tensiômetro. É claro que o osso, ele tem características diferentes de acordo com o lugar do corpo em que ele encouraça, que ele protege o corpo. Mas serve de relação. Você vê no vidro, por exemplo, a capacidade de estilhaçar um vidro daquela forma mostra que houve uma propagação de onda de choque que se espalhou nele e veio ter só perfurado ele. Então, a 55 metros, ambas também retiveram bem a energia. O que me surpreendeu foi a garrafa PET, que elas não só furaram, mas como atravessaram a 55 metros. Ali é um teste que já tem outra dinâmica. Primeiro, romper o plástico. Depois, na água, há uma perda de energia muito grande para todo o projétil. A água resiste muito à trajetória de um projétil. A água tem uma característica interessante. Enquanto ela, o som se dissipa nela de forma muito mais eficiente, a densidade dela é tão alta que o tráfego, o trânsito de qualquer objeto nela é prejudicado. É o inverso do som. Mas vocês viram que não só ambas furaram o plástico, mas atravessaram de um lado para o outro. Então, depois vocês viram, encerrando aqui, lá nas pombazinhas que estavam com dobradiça. Por que eu coloquei? Porque uma coisa é uma silhueta que está só equilibrada. Qualquer lugar que acerta, a tendência é desequilibrar e cair. Outra coisa é quando tem uma dobradiça, a dobradiça precisa de acertar e ter choque suficiente porque ela não vai ceder em qualquer sentido, porque ela está fixada na dobradiça, ter choque suficiente para fazer com que ela deite. A cometa acertou bem aqui embaixo e fez deitar. Então, são armas assim, que vocês viram que ambas acertaram, que têm as suas particularidades, que são diferentes, que pode que consumba uma gruta um pouquinho mais do que a outra, mas a 50 metros, nesses quesitos, elas são muito, muito boas. Muito, muito boas mesmo. E eu diria que estão até bem igualadas, de forma que eu estou satisfeito com as duas. Lembro, encerrando aqui, não quer dizer que você não vai achar um chumbo que na gama agrupe melhor do que na cometa, ou na cometa que faça ela agrupar melhor. Essa questão de munição. Mas o que nós avaliamos aqui é um quadro geral e elas se mostraram extremamente boas, com kits praticamente iguais. Se você falar assim, Doutor Ayata, qual você prefere? Ambas. Ambas. Eu ainda tenho uma leve queda pela gama. Eu gosto muito da gama. Mas o teste não me dá como reclamar e falar que essa é preferida aquela. De forma que eu espero ter ajudado aí. Valeu por assistir. Um abraço.